Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal Tá Gravando do Ita Lucena. Esse canal dele que foi criado em janeiro de 2014, já ultrapassa a marca de 344 milhões de visualizações no YouTube, tem 1.780.000 inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 10.000 novos inscritos. Então se você não conhece o canal dele, se inscreva lá. Dessa força, beleza? Quando ele crescer ainda mais. É um canal de pegadinhas, né? Eu particularmente gosto muito. Vamos lá agora fazer estimativas de ganho do canal. Que segundo o site Social Blade o canal ganha entre 983 dólares a 15.700 dólares. Só que esse cálculo do site aqui é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo aqui do site é pelo RPM a 4 dólares. Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto 25 centavos de RPM e nem tanto quanto 4 dólares. Então a melhor forma de chegarmos próximo ao que provavelmente o canal ganha é vindo aqui, ó. Na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. Então vamos jogar esse número aqui lá na calculadora. 3.932.000 Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo do nosso cálculo, dividirmos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, multiplicamos pelo RPM. Que significa receita por mil. Que é o pagamento mínimo do YouTube. Que ele paga para todas as visualizações, independente se você anuncia o vídeo ou não. E para isso, vamos usar o RPM do nosso próprio canal. Que é o valor que a gente sabe que realmente o YouTube está pagando no momento. E o nosso RPM gira em torno de 70 centavos de dólar. Então vamos multiplicar por esse valor. Vezes 70 centavos de dólar. Que é igual a 2.752 dólares e 40 centavos. Então está aí pessoal, as estimativas em dólares. Mas creio que vocês querem descobrir de quanto que dá isso em reais. Então vamos converter. Hoje, o dólar está valendo 5,59. 5 reais e 59 centavos. Então vamos multiplicar por esse valor e chegar no resultado final. Lembrando que o resultado final é em valor bruto. Sem desconto de impostos e taxas. E se está gostando dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar notificações. Isso não vai ajudar muito, beleza? Então vamos agora para o resultado final. Multiplicamos por 5,59. Que é igual a 15.385 reais e 91 centavos. Então está aí pessoal, a estimativa de ganhos baseada nos últimos 30 dias. Lembrando que esse valor varia de mês a mês de acordo com as visualizações do canal. Beleza? Diz aí para a gente. Achou que era mais? Achou que era menos? E se quer que eu faça um vídeo do seu YouTube preferido, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.